O meu ganza faz tica-tica-bunte Pra eu cantar o tica-tica-bunte Com a canção do tica-tica-bunte Meu coração faz tica-tica-bunte E vem a saudade da Bahia Onde o samba tem canjeira também numa batucada É brasileiro tica-tica-bunte Com o pandeiro fazendo tica-tica-bunte É brasileiro tica-tica-bunte Com o pandeiro fazendo tica-tica-bunte E vem a saudade da Bahia Onde o samba tem canjeira também numa batucada É brasileiro tica-bunte É brasileiro tica-tica-bunte Com o pandeiro fazendo tica-tica-bunte É brasileiro tica-tica-bunte Com o pandeiro fazendo tica-tica-bunte É brasileiro tica-tica-bunte Com o pandeiro fazendo tica-tica-bunte Com o pandeiro fazendo tica-tica-bunte Com o pandeiro usando tica-tica-bunte Com o pandeiro fazendo tica-tica-bunte Tchau, tchau.